Série Arquivos TXT Bloco de Notas com Excel VBA Então nesse vídeo eu vou estar lhe ensinando como criar arquivo TXT e como fazer extração de dados de uma planilha para um arquivo TXT utilizando o nosso VBA Comandos utilizados Bom, vamos estar trabalhando com o Open, o Output e o Close para trabalhar com bloco de notas E vamos fazer a nossa varredura na nossa planilha utilizando a nossa estrutura Witch and Witch e o nosso Doom To Loop Então é essa a nossa aula de número 1 Então observe, eu tenho essa base de dados, a coluna A, B, C e D E eu tenho aqui o caminho de onde eu vou estar querendo salvar esse arquivo TXT Se eu for aqui na minha pasta, observe que nesse momento ela está vazia Vou pressionar aqui, vou colocar aqui a nossa tela de lado para que você observe o desenvolvimento aqui do nosso código Então observemos, quando eu clicar aqui em gerar TXT, ele vai fazer a extração dessas quatro colunas Vai salvar neste caminho que é exatamente dentro desta pasta Cliquei em gerar TXT, observe, arquivo gerado com sucesso Se observarmos, já está aqui o nosso arquivo TXT E vou dar um OK Se eu der um duplo clique nele, vamos observar Então observe que está aqui a primeira coluna com esse separador A segunda coluna Observe aí, a primeira coluna tem um separador aqui Separando ambas as informações Aqui a minha segunda coluna, novamente um separador A terceira coluna, um separador e a quarta coluna Então como é que a gente faz isso com o VBA Então, vou clicar aqui sobre esta forma Atribuir macro E vou clicar aqui em editar Então observe Nesse momento está em branco, obviamente porque vamos fazer do zero o código junto Então, vou declarar uma variável chamada linha E vou dizer que ela vai ser do tipo ITG Ou seja, do tipo inteira E o que fazemos agora? Bom, se observarmos, a minha primeira linha é o nosso cabeçalho Aqui eu vou capturar o caminho já de uma cela Obviamente eu posso digitar tanto esse caminho dentro do meu código Como eu posso capturar aqui, por exemplo, dentro desta cela Então observe, se eu capturar aqui desta cela Vejamos, eu estou na cela I17 Se observarmos Então, vou clicar em desenvolvedor Visual Basic para voltarmos aqui ao nosso comando Então, a nossa primeira linha é o nosso cabeçalho Então eu vou ignorá-la Então eu vou dizer que a minha variável linha vai partir de 2 O que fazemos agora? Vou utilizar a nossa estrutura WHICH E eu vou trabalhar com o codename da nossa planilha O codename, para quem não sabe É o nome aqui que está fora do parênteses Então eu vou trabalhar com esse nome aqui, planilha1 Então, entendido isto Vamos colocar aqui, planilha1 Para que eu possa ter acesso às propriedades do nosso objeto planilha Vou colocar aqui o comando Open, para fazer a abertura Ponto range Quem é que eu vou estar abrindo? Eu vou fazer a abertura da cela I17 Que é exatamente o caminho que está lá disponível o nosso arquivo .txt Observe, ó C, dois pontos Barra uses, barra glitz, barra documentos, barra arquivo .txt E está aqui o nome do arquivo que vai ser gerado O nome teste e a sua extensão .txt Então é todo esse caminho aqui que eu preciso informar para a criação do arquivo E é o que estamos fazendo agora Então, ao fazer isso, vou colocar aqui o comando cells E basta eu utilizar agora o for Output Ou seja, o out é for ou saída Ou seja, eu estou dando saída dos meus dados da minha planilha Excel Para um arquivo .txt E vou colocar as 1 Isso quer dizer o que? Que eu vou estar dando saída de um deste arquivo Para o meu primeiro arquivo .txt, ó Beleza? Então, como é o primeiro arquivo que eu estou dando saída É aqui o número 1, ó Então vamos lá O que é que eu faço agora, ó Vou utilizar a estrutura do until Para que? Para que eu faça uma varredura até encontrar uma célula vazia Ao encontrar, obviamente, o meu comando vai parar Então, until, ponto cells Abro o meu parênteses E vou informar a nossa variável linha, que parte de 2 E eu vou utilizar a colunão como critério Enquanto essa condição que não for falsa Perdão, enquanto essa condição não for verdadeira Ele vai varrendo a minha planilha Até encontrar uma célula vazia Encontrou? Ele para de fazer essa varredura E como é que eu faço para estar imprimindo esses dados? Bom, basta utilizar o comando print Vou colocar print Vou imprimir quem? O primeiro documento Que é esse documento que estamos criando Coloco uma vírgula E agora basta utilizar novamente o meu comando .cells Observe, ó Cells Vou colocar aqui a nossa variável linha Vírgula Coluna 1 Ou seja, eu vou estar imprimindo os dados da minha linha Da coluna 1 Se eu não quiser imprimir mais de nenhuma outra coluna Basta Eu colocar agora o comando linha Igual ela própria Mais 1 Para quê? Para que eu possa, obviamente, estar Incrementando a nossa variável linha Para que eu possa varrer linha por linha Até encontrar uma célula vazia Se eu não fizer isso Obviamente, eu vou ficar preso no loop infinito E coloco o nosso loop Para fechar a estrutura do until Posso colocar aqui um mcgbox Para o nosso usuário Para informar ele que foi concluído o processo Processo De geração De arquivo Dxt Realizado com sucesso Fechar as minhas duplas Vírgula Bb Information Vírgula E aqui eu boto o título que eu quero Programador Excel Bba E por último Para que eu venha fechar este arquivo Vou colocar o comando close O arquivo txt Beleza? Close Qual é o número do arquivo? O arquivo de número 1 E está terminado O nosso comando Claro Colocando o nosso endwit Para fechar a estrutura do it Então vamos fazer um teste Se entendermos esse conceito Vai ficar fácil Para replicarmos Para as demais colunas Observe Da forma que fizemos Ele vai apenas pegar as informações De toda a coluna A Desconsiderando o nosso cabeçado Se formos olhar Observe aqui Que na minha pasta Na minha pasta Arquivo txt Observe que não contém Nenhum arquivo txt Beleza? Então vou deixar ele aqui De lado E vamos Chamar aqui E vamos executar aqui O nosso arquivo Vou clicar Em gerar txt E observe Processo de geração De arquivo txt Realizado com sucesso E se observarmos Vou dar aqui o ok E se observarmos aqui no topo Já está aqui o nosso arquivo teste Então vou dar um ok Vou dar um duplo clique Aqui no nosso arquivo E vamos observar Observe que ele extraiu Apenas a minha primeira coluna Se eu colocar aqui Observe A coluna A E aqui o nosso arquivo txt Apenas a coluna A E agora como é que eu faço Para incluir as demais colunas? Bom Muito simples O comando output Ele vai me permitir O que? Ele vai me permitir Que eu venha Sobrescrever Esses dados Beleza? Então eu não preciso Me preocupar Em fechar Este arquivo No caso Não preciso me preocupar Em Deletar este arquivo Observe Nesse momento Ele tem apenas A coluna A Informada Então vamos lá Como é que eu faço Para colocar as demais colunas? Observe Atribui macro Vou estar novamente Editando o nosso comando Bom Eu posso deixar Tanto um separador Entre parênteses Perdão Deixar um separador Com espaços Como eu posso colocar Obviamente Um caractere Vou colocar aqui Por exemplo A minha barra em pé Que fica próxima Ao nosso shift Então para isso Eu vou concatenar Observe Concatenar Com a minha barra Em pé E vou concatenar Novamente Claro Aqui eu vou colocar Entre aspas duplas Pois é um texto E aí basta o que eu fazer O que? Ponto cells Abro meu parênteses Na mesma variável linha Agora da coluna 2 Se eu fizer isso O que vai acontecer? Eu vou concatenar Também agora A informação da segunda coluna E vou utilizar esse separador Para separar Ambas as informações Caso Eu queira Obviamente eu posso Deixar aqui Vazio Como eu posso Utilizar aqui O VB Tab Para fazer uma tabulação Aqui Deixar um espaço Beleza? Então vejamos Vou deixar aqui O nosso separador E vou Agora fazer o que? Basta eu copiar Este comando Ctrl C Vou dar o Ctrl V E aqui alterar Para 3 Para que isso aqui Não fique tão quebrado E possamos ver Todo o código Eu vou colocar aqui Um underline Vou dar um espaçamento Underline Vou dar um enter E vou quebrar Este comando Para a linha abaixo E aqui Coloca A quarta coluna Beleza? Então observe Vou pegar a coluna 1 A2 A3 E A4 E utilizando Este separador Então vamos fazer Vamos fazer Um teste Vou clicar aqui Gerar test Processo de geração Realizado de sucesso Vou dar um ok Se eu for lá Na minha pasta Vou dar um duplo clique Na mesma E vamos verificar Está lá A coluna A A coluna B A C E A D E está aqui O nosso separador Essa barrazinha Em pé Legal? Então nesse vídeo Aprendemos A extrair informações De forma dinâmica Pegamos aqui A coluna A B C E D Se eu tivesse mais informações Acrescentasse mais informações Aqui abaixo Da linha 28 Também Ele iria pegar De forma dinâmica Então aprendemos A capturar informações De uma planilha E lançar para um novo arquivo TXT Eu espero que você tenha gostado Do conteúdo E lhe aguardo Para o nosso próximo vídeo Valeu!